fala moça tudo bem com vocês privilégio você aqui bora para mais um vídeo no canal moçada gostaria de falar um pouquinho com você a respeito do freio do ônibus uma coisa que me chamou muita atenção e eu gostaria de compartilhar com você essa experiência o freio do carro é muito bom moça se você colar o pé aqui ele para rapidinho e assim é o que chama atenção que eu não gosto freio desse carro se você tiver freando no momento de uma necessidade de parada e por algum motivo tiver uma ondulação na na pista assim no asfalto o que vai acontecer não sabe você vai sentir que o pedal aqui realmente ele vai fazer uma trepidação enorme e o sentimento que eu tenho é que o carro deixa de frear tá e aí você percebe que o abs tá querendo fazer o trabalho dele ali tá para não travar as rodas do carro mas isso me incomoda demais né tanto o civic quanto o outro carro que eu tive que tinha o abs a sistemática de funcionamento era diferente independente da ondulação que você tivesse aí no asfalto meu carro continuava freando esse daqui o pedal ele vai lá em baixo e você tem a sensação que o carro para de frear isso me incomoda demais moçada demais ele passa uma sensação de insegurança nesse ponto tá então assim ó às vezes você tá aí numa e aí eu digo necessidade até às vezes você tá andando um pouquinho mais rápido você precisa parar porque você viu não é uma lombada em cima da hora né ou tem algum buraco que você precisa e você e antes disso desse buraco você tem uma certa trepidação uma né o asfalto tá um pouco danificado alguma coisa assim moçada parece que o carro não freia eu isso me incomoda demais nesse carro tá e eu tenho esse sentimento aí é eu estranhei quando eu peguei o carro eu até achei que era um problema e aí eu lembro quando eu acionei né a manutenção do veículo falou não não isso aí é comum do carro é não é só você que também tem percebido isso então assim ó tô indo aqui né se eu tivesse um buraco aqui agora que tivesse uma certa ondulação sabe o asfalto danificado fizeram uma recuperação no asfalto e mais catacolado atrás de mim então assim às vezes você precisa frear ele aqui sabe aquela freada assim e você vai perceber isso moçada é eu lembro de um amigo né que eu tava conversando com ele também tem o ônibus e ele falou que é exatamente igual então isso daí é um pouquinho que me incomoda né no roteiro que você teve algum problema no sentido de sei lá colidir o carro alguma coisa por causa disso não não tive mas é assim moçada hoje o que que eu tive que aprender com esse carro parece até besteira mas é a verdade eu me preparo antes de uma freada então sempre eu tomei aqui olhando às vezes eu se eu tô de um lado aqui tem uma eu vejo que vai ter né o asfalto não tá legal aqui eu freio bem antes sabe ou eu tenho para fazer pegar um digo assim né uma saída que seja um pouquinho alternativa para escapar disso porque eu sei que o carro ele não vai frear do jeito que eu tô imaginando que ele frearia em condições normais se o asfalto tiver legal beleza essa é uma experiência que eu tenho e tô dizendo isso pra você com propriedade tá porque eu tenho utilizado esse carro e em diversas situações coisa besta às vezes você tá descendo uma decidinha igual aqui assim ó e você precisa começar a frear devagarzinho o carro e aí tem um buraco tem alguma coisa que o carro ele passa sobre isso moçada você vai sentir que o pedal do carro aqui ele vai abaixar lá embaixo e você vai perceber que o abs ele vai querer funcionar ali e não fica legal eu não gostei disso isso daí me incomoda nesse carro aqui tá mas é isso meu meu querido gostaria de compartilhar um pouquinho com você essa experiência do freio do carro aqui que é algo que tem incomodado na utilização do dia a dia desse carro aqui beleza eu vou ficando por aqui um grande abraço para você até mais tchau tchau